Sangue de Jesus Tem poder, tem poder Sangue de Jesus Tem poder, tem poder Tem poder, tem poder O teu sangue foi por nós E foi derramado Meu pai, meu pai Meu pai Meu pai O teu sangue foi por nós E foi derramado Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Teu sangue por nós Foi derramado Não julgou ninguém Mas vivo julgado Nos livraste da vaidade E muita cena Tu nos deste liberdade Na quarentena Meu Jesus trabalha Nunca deseja Nos deste muita água E pouca cerveja Meu sangue tem poder Não nego a certeza Um mundo tão pequeno Com muita riqueza Levamos vida nobre Com muita pobreza Tu és o caminho A verdade e a vida Abuliste o sofrimento Numa corrida Plantaste sentimentos Pela natureza Esperamos a tua vinda Com muita certeza Meu sangue tem poder Nos dá muita sorte Eu espero a tua chegada Após a minha morte Eu espero a tua chegada Tem poder Meu nome tem poder Não Tem poder O teu sangue foi pro longe E foi derramado Meu pai Meu pai Meu pai O teu sangue foi pro longe E foi derramado Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai O teu sangue foi pro longe 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 O teu sangue foi pro longe